O Frente a Frente entrevista Maria Angélica Linden, vice-presidente do Instituto da MAMA do Rio Grande do Sul, o IMAMA. Ela fala sobre as ações e o objetivo do Instituto, que é o de promover e restabelecer a saúde da MAMA, assim como dar apoio às pessoas que enfrentam este problema. Nós falamos assim de levar informação, a gente pensa, ah, vão levar informação para a periferia. E não é só a periferia, são todas as classes sociais que são atingidas por esse medo. É o maior medo da mulher o câncer de MAMA. O IMAMA dá os caminhos para ela, orienta essas pessoas, essas mulheres, para elas atravessarem melhor esse tratamento. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite. E também pela rádio FM Cultura, 107,7.